Eu vim aqui, achei esse vídeo, para pedir uma ajuda para uma menina que mora com a mãe dela só, tá? Ela quer acabar com uma casa própria dela. Gente, o sonho dela é acabar com uma casa própria dela, como eu disse para vocês, tá? Tá bom? Então, ela é de banho de pardo lindo, tá? Cada banho de pardo lindo, tá? Você não acha nem ideia, né? Ela vida muito bem, né? Gente, ajude ela, tá bom? No exílio, estou pedindo no exílio, tá bom? Eu vim aqui, tá? O sonho dela sendo na realidade, tá? Ajude o sonho dela sendo na realidade, né? O dia vai acontecer, né? Ajude ela, tá bom? Gente, conto com vocês, tá bom? Amigos Amigos